ae rapaziada do youtube vamos ver se a jeca vai ganhar este iphone 13 pro max ó ela vai ter um minuto passar aqui dentro aqui ó e chegar no iphone não coloca de cá o iphone coloca de cá o iphone coloca aí ó vai isso o iphone tá aqui ó olha aqui pra vocês verem a gente ó ela vai ter que passar tudo isso aqui dentro de um minuto em vamos ver já vai você tem um minuto é um iphone 13 pro max ó galera ó vocês ajudam a contar com a gente ó 1 2 3 e já vai valendo vamos ver se ela vai conseguir ó é longe aqui será que ela consegue ter ó vai já passou 10 segundos e aí ela entalou ali gente eu acho que esse iphone 13 pro max vai ser meu em não chegou nem na metade do caminho e agora esther ajuda ela puxa as pernas dela olha lá gente ela não vai conseguir puxa ela tezinha olha o tanto que falta ela não foi nenhum quarto do percurso ó iphone 13 pro max ó gente esse iphone vai ter que ter outro dono hein e aí e aí ó tá conseguindo sair ó tira os joelhos é galera vou lá ajudar ela lá mas você não chegou nem nem nesse aqui ó se chegou é pra guardar a bicicleta desculpa recusado eu pensei que se quer um desafio por pois gente vai lá aí vou saber como é que faz tesinha alguém aqui deixa eu não entra aí não se ele não faz gente tem um porém peraí eu não passei faz o iphone é meu